A comunicação pública existe para entreter e gerar conhecimento. O conhecimento gera reflexão. A reflexão gera opinião. E a opinião gera cidadania. Há cinco anos, a EBC produz conhecimento para ajudar você a formar a sua própria opinião. Conheça a EBC, opine e participe. O conteúdo... Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tá beleza? Bom dia, meu nome é Adriana Garcia. Eu sou jornalista há 20 anos. Sou bolsista da Universidade de Stanford, com um programa muito bacana, que está focado na inovação e jornalismo. Jornalismo está passando por grandes transformações por causa da internet. A indústria está mudando, como mudou a indústria da música, como mudou a indústria de aviação e muitas outras. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem lê notícia aqui? Levanta a mão. Legal. Quem lê notícia aqui? Legal. Quem lê notícia no celular ou no iPad? Ok. Muito bacana. Está todo mundo lendo notícia em dispositivos móveis, seja laptop, celular, iPad. Só que o dinheiro que financia a reportagem, que você lê no seu dispositivo móvel, ainda é pago pelos veículos tradicionais de mídia, que estão cada vez com menos receita publicitária. Isso, para nós, jornalistas, representa um desafio. Como é que nós vamos continuar fazendo o trabalho de apuração, cruzamento de dados, de checagem do poder, se a gente não consegue financiar a principal atividade que define a nossa profissão. Então, esse painel é para pensar como o jornalismo vai ser reinventado para o futuro. A gente tem exemplos aqui de várias tentativas de recriar essa atividade quase artesanal que é o jornalismo. Eu espero que vocês se divirtam e eu convido a vocês, no final, a fazer um workshop de design thinking comigo, lá no workshop 2, que é focado em redesenhar o consumo de notícias nos ônibus da cidade de São Paulo. Vai durar 45 minutos, vai ter brainstorming, vai ter prototipagem, então vai todo mundo brincar de prézinho. E quem quiser pensar o que pode ser o futuro da notícia no ônibus, encontra a gente lá no workshop 2. A gente já se fala de novo, eu vou apresentar agora o Alexandre Matias, que é o moderador dessa mesa e que vai tentar trazer os temas que a gente vai discutir aqui. Boa palestra. Obrigado, Adriana. Alô, está dando para ouvir? Beleza, porque aqui não está dando para ouvir direito, mas se vocês estão ouvindo, está ótimo. Eu sou Alexandre Matias, sou diretor de redação da revista Galileu, e um pouco do que eu ia falar na introdução se acabou matando. Mas, enfim, o jornalismo, como todas as formas de expressão hoje em dia, vem sido afetado pela internet e a ressalva que eu queria fazer em relação à sua fala é que a gente não precisa reinventar o jornalismo para o futuro. Isso já está acontecendo. Eu acho que quando a gente fala em meios digitais, em as transformações da eletrônica, em relação ao comportamento principalmente, a gente tende a associar essas mudanças com o futuro. Mas o fato é que essas mudanças já estão acontecendo. Então, antes de a gente entrar nessa discussão de fato, e aí eu vou pedir para cada um que está aqui, não só se apresente, mas também fale um pouco de cada um dos seus projetos. Eu queria só deixar esse ponto de reflexão, para a gente parar de pensar nesse futuro que um dia pode vir, e começar a perceber que o futuro já está acontecendo. Começo, vou começar aqui com o Gilberto ou a Beth. Então, é melhor eu... Para começar. Muito bem. Quantos minutos? Cinco. Não sei, cinco minutos. Cinco por palestrante. Bem, pessoal, eu vou falar para vocês uma experiência que eu tenho feito nos últimos quatro anos, que tenta juntar alguns elementos novos. O elemento da comunicação, o elemento da comunicação, o elemento do engajamento comunitário, e usar novas ferramentas para que o jornalismo não seja só uma notícia, mas também signifique uma cidade melhor. E, só para dar uma provocação, é uma coisa feita de forma alternativa, num galpão da Vila Madalena, que levou o nome de Catraca Livre, que tem como meta colocar a cidade na mão das pessoas. A gente achou que precisava ter um olhar diferente em relação às cidades. Mas, para a nossa surpresa, depois do detalhe melhor, a gente está conseguindo virar um veículo de massa. Eu queria mostrar para vocês aqui... Coloca em mídia ali. Mídia. Baixa aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, aqui é o principal indicador de mídias sociais do mundo, que é o Social Bakers. E eu vou pegar o item Facebook. O primeiro é Globo Esporte, que é da Globo, Terra, Capricho, Folha de São Paulo. O Catraca Livre já está em sexto lugar. E é o único projeto totalmente digital, totalmente independente. Se você pegar Globo, é Globo, Terra, Telefônica, Capricho, Abril, Veja, Abril, Folha de São Paulo. Nós somos apenas uma pequena redação na Vila Madalena, tentando reinventar o jeito que você fala cidade. A seguir esse ritmo pessoal de crescimento, a gente já vai chegar a terceiro lugar até junho. Porque a gente cresce algo como 7, 8 mil por dia. O que eu estou provocando aqui, e já passo a palavra, é que se você consegue transmitir a notícia de forma bem relevante no cotidiano das pessoas, você consegue audiência. A gente não faz fofoca, não faz piadinha, a gente só mostra como a cidade pode ser para a pessoa um lugar mais útil, educado e inovador. Eu até queria dar um exemplo, queria dar um exemplo concreto do que a gente fez ontem, inspirado no Campus Party, do que pode ser uma coisa que você engaja a comunidade. Não tinha até ontem nenhum aplicativo para bloco de rua na cidade de São Paulo. Nenhum aplicativo, zero. A gente chegou a desenvolver a gente chegou a desenvolver para o Rio de Janeiro com a Afrorreg. Falei, pô, a gente é de São Paulo, por que que não faz aplicativo? Mas já não dava mais tempo. Mas aí fizemos um desafio para ver se alguém conseguia fazer um aplicativo. Em 30 minutos, em 30 minutos, saiu um aplicativo bastante razoável via engajamento do que que você pode fazer nos blocos cruz de São Paulo hoje, amanhã, depois da manhã. Colocamos lá, assim, de brincadeira, subimos. Já teve 20 mil pessoas baixando de hoje até esse horário porque a gente começou a divulgar na CBN, na Folha, assim por diante. Eu só queria exemplificar isso daqui para mostrar o que que o Catraca Livre é e o que que eu penso de uma coisa que não tem definição no Brasil ainda. Que o Catraca é um exemplo de jornalismo comunitário. O que que é? Ele não cobre só a comunidade. Ele quer fazer uma comunidade melhor. Aliás, se vocês quiserem ajudar a espalhar esse aplicativo, viu? Que o endereço está ali. Anderson. www.universo.mob.com arroba blocos que é um exemplo de como que o jornalismo pode ser mais engajado com a comunidade. É claro que, obviamente, é gratuito, né? Só faltou você se apresentar. Quem é você? Ah, eu pensei que você já falava. Meu nome é Gilberto Menstein, eu sou da Folha, CBN, que é a Traca Livre. E esse projeto todo foi desenvolvido porque eu sou ligado à incubadora de projetos sociais de Harvard, nos Estados Unidos. E eu desenvolvi em parceria com o Media Lab do jornalismo. E a minha proposta aqui é contar um pouco para vocês onde é que está indo essa mudança. Não só pelo fato do que está acontecendo no curso de jornalismo, mas muito em função da postura do profissional que está aí formado em jornalismo, no mercado, diante de um conjunto novo de possibilidades de atuação que ultrapassa os limites da redação, da redação das grandes corporações. Todo mundo que se informa em jornalismo, eu tenho alguns alunos aí, ex-alunos na plateia, às vezes saem da escola achando que vão arrasar nas grandes marcas jornalísticas. E o que a gente tem percebido, ok, existe este espaço sim, mas este espaço para quem quer atuar fortemente no campo digital e em toda essa evolução que aconteceu no campo digital onde tem uma ênfase em social, em relacionamentos, em participação, isto não cabe num processo de redação das grandes corporações, porque não é este o objetivo dos processos de redação das grandes corporações. O que existe e que está aberto aí, é por isso que eu acho que o grande objetivo desta mesa é um outro espaço de atuação para o profissional que se forme em jornalismo, que pode estar associado sim a uma grande redação, mas que também pode estar associado a um espaço empreendedor individual ou a um espaço comunitário, como é o caso do Catraca, ou seja, você pode fazer jornalismo de outras formas que não seja sentado numa redação. E hoje, a tecnologia digital, do jeito que tem evoluído, só tem facilitado e apoiado estas inovações. notícias, né? Então, você trabalhar, por exemplo, com captação de notícias em nicho, criar para isso um aplicativo ou um feed exclusivo para que você possa oferecer esse feed em redações mais amplas, isso é um mega espaço de empreendedorismo individual para o jornalista. um outro espaço que está surgindo cada vez mais que é produção de conteúdos específicos para determinadas marcas. Não é assessoria de imprensa, é curadoria de informação sobre determinados conteúdos e a gente precisa aprender a fazer isso. Um outro exemplo, um grande espaço que tem por aí é você trabalhar com visualização de dados que vocês vão falar bastante. Fundamental, tem que, você aprender a traduzir a informação noticiosa em imagem, em visual ou saber divulgar, saber trabalhar essa informação de um modo que não é texto. Isso é uma outra competência que está cabendo aos jornalistas hoje. Fazer análise de banco de dados, mineração de dados e a partir dessa mineração produzir uma vertente mais investigativa no jornalismo que não tem espaço na grande redação por falta de tempo, mas tem espaço para esta redação comprar o conteúdo ou fazer uma parceria de conteúdo com quem produz isto. Então, abre-se um espectro muito grande de possibilidades. A gente sabe que os nossos cursos são bastante engessados diante destas novas possibilidades, porque existem restrições desde alterar o currículo mínimo do MEC que te obriga a ter determinadas matérias lá que às vezes já estão obsoletas e também com relação às próprias instituições de ensino, que tem cada uma o seu recorte pedagógico, o seu modo de ensinar, que algumas vezes, muitas, não bate muito com o up to date do mercado. Então, existe um espaço aí de ação pessoal, de empreendedorismo individual, que acho que todo mundo que está hoje, jovem, no jornalismo precisa entrar nessa, com certeza. Maravilha. Agora, desde o Leandro. Eu queria responder a provocação do Alexandre, que é o seguinte, eu acho mesmo que o jornalismo está em processo de reinvenção e a coisa é para o futuro mesmo, porque, embora as pessoas estejam experimentando, tentando, lançando aplicativos e serviços no mercado, a conta ainda não fecha. Por quê? Porque você tem a audiência migrando para dispositivos móveis e a publicidade também foi afetada por esse modelo disruptivo de internet, buscando como que vai migrar a publicidade para essas telinhas desse tamanho. Então, isso vai ser resolvido em dois a três anos. O pessoal lá nos Estados Unidos está muito forte nisso e imagino que aqui no Brasil também. E também porque não dá para a gente pensar e fazer exercícios de futuro de jornalismo só pensando em ser financiado por fundações, por ONGs, viver de mercenato. Então, a gente tem que criar incubadoras de mídia com mentalidade de startup e criar uma mentalidade no jornalista empreendedor. empreendedora, perdão. Existem duas vertentes grandes para o jornalismo no futuro. Uma é o jornalista tecnologista que se engloba muito no que a Beth está falando. A outra é o jornalista empreendedor. E o que está sendo feito no Brasil para criar uma mentalidade empreendedora para criar visão estratégica, visão de longo prazo? a tecnologia está muito barata. Se você juntar os times certos de desenvolvedor, designer, jornalista, pessoa de business, você tem mini equipes que podem começar a criar produtos e fazer entregas com prototipagem muito barata. O design thinking é o método que está sendo usado lá fora para identificar problemas e solucionar necessidades. Ele é uma ferramenta útil para jornalistas que querem empreender, que querem colocar produtos, serviços noticiosos na rua. A gente vai fazer um exercício muito rápido no final dessa palestra e eu espero que vocês comecem a pensar nisso. A gente precisa pensar não só no biscoito do pacote que é o conteúdo, mas no pacote e como nós vamos vender o pacote. Não deixem outras pessoas se apropriarem da tecnologia para exercer a missão jornalística. Já tem muita agência de publicidade fazendo branded content, gente. Tem que pegar o futuro pela mão e preservar a missão jornalística, a nossa vocação de informar ao público, informação que seja de interesse do público por muitos modelos de negócios diferentes. É ONG, é associação, é bolsa e é empresa que dá lucro, gente. Mas a gente precisa se capacitar. Essa é a minha mensagem para vocês. Minha provocação foi mais em relação ao fato de que as pessoas deixam para pensar isso depois e não deixam para fazer já. Uma das grandes lições que a gente vai ver do pessoal que está na mesa é que já está sendo feito o tal do jornalismo do futuro. E os desafios que eles estão enfrentando principalmente, é um ato de coragem empreender, do mesmo jeito que é um ato de coragem fazer reportagem. As coisas são muito juntas, mas o jornalista foi criado para competir dentro de uma redação para dar a chamada na primeira. Ele não foi criado na faculdade para colaborar e não dá para a gente fazer nada de novo daqui para frente sem colaborar entre áreas. Por isso que essa mesa está acontecendo aqui na Campus Party e não no Congresso de Jornalismo. Certeza. Bom, continuando aqui, Leandro, fala um pouco do seu trabalho. Bom dia, meu nome é Leandro Machado, sou repórter de cotidiano da Folha de São Paulo e correspondente comunitário do Blog Mural. O Blog Mural é um blog colaborativo de jornalismo comunitário. Nós somos 45 jornalistas, estudantes de jornalismo em diversas regiões de São Paulo, principalmente da periferia. São, como eu estava dizendo, nós somos 45 jornalistas em diversas regiões de São Paulo, na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, lá em Feaz de Vasconcelos, que eu sou de lá, em Pirituba, Capão Redondo. e a ideia do blog é que a gente conte o que acontece no nosso bairro sem a intermediação de uma grande empresa. Apesar de a gente estar hospedado na Folha de São Paulo, o nosso blog está hospedado lá desde 2010, a ideia é que nós contemos o que acontece no nosso bairro, quais são os problemas dos nossos bairros, quais são os personagens do nosso bairro, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso bairro. São diversas histórias e por conta de um grande jornal por uma dificuldade física e de estrutura não consegue chegar a todos os locais de São Paulo, infelizmente. A Folha não tem um repórter no Capão Redondo, não tem um repórter no Estadão, não tem um repórter em Itaquera. Então, a ideia é que nesses locais tenha ali um correspondente comunitário, que consiga contar a sua realidade. O Blog Mural, ele surgiu a partir de uma oficina de jornalismo comunitário que foi dado pelo jornalista Bruno Garcês, da BBC. Essa oficina aconteceu em 2010, durante as eleições presidenciais. E a ideia era chamar diversos estudantes de jornalismo para da periferia, para saber como que a periferia é retratado na grande mídia. Durante as eleições, a eleição fala muito do macro, mas o que afeta a nossa vida no dia a dia, o que a gente pode falar do nosso pedaço, da nossa comunidade, o que afeta a vida de cada um. A partir dessa oficina, surgiu um blog, na época chamava Mural Brasil ainda, um blog Nordpress. E aí a Folha de São Paulo comprou a ideia e resolveu hospedar o blog no site da Folha. Está lá desde novembro de 2010. e a partir daí a gente começou a... a gente cresceu. A gente começou a literalmente pautar o jornal. Coisas que o jornal não conseguia saber, a gente conseguia saber antes. Furar mesmo o jornal, na linguagem jornalística, furar o jornal. São objetivos, o projeto busca dar voz a quem não tem espaço na grande imprensa, que muitas vezes trata a periferia de forma genérica. O que a gente geralmente vê sobre notícias de periferia é a história que a gente fala estereotipada. Ou é violência ou, não sei, alguma ONG de fora que chega ali para mudar uma situação. Mas o que é o que a população do lugar quer? Muitas vezes isso não fica claro. O que eu, morador de Ferraz de Vasconcelos, quero para a minha cidade, quero para a minha rua, quero para o meu bairro? Os correspondentes também desejam transformar as comunidades. A partir do momento que as coisas ficam conhecidas, que os problemas ficam conhecidos, eles podem ser mudados. A gente tem várias histórias sobre isso, de a gente conseguir publicar uma matéria, uma reportagem no blog e aí o problema ser resolvido. Enfim, é estranho pensar nisso porque se o problema não fosse divulgado, ele não seria resolvido, provavelmente. Valorizar também a cultura local dos bairros. São Paulo é muito grande, muito diferente, a Zona Leste é totalmente diferente, o Itaquera é totalmente diferente de, sei lá, do Capão Redondo. Então, o que tem de especial em Itaquera? O que tem de especial no Capão Redondo? Que não foi mostrado ainda. aqui alguns exemplos de matérias que a gente conseguiu postar no blog nos últimos dois anos. Isso aqui é a história de um festival de cachorro-quente em Osasco. Tem uma rua em Osasco que é famosa por ter muito, ter barracas de cachorro-quente. Eles decidiram fazer um festival para descobrir qual é o melhor cachorro-quente de Osasco. Isso aqui é a história das sacolas plásticas, tem muita polêmica aqui em São Paulo também, como é que ela estava acontecendo na periferia, nos supermercados da periferia. Isso foi uma história bem legal do nosso correspondente lá em Paraisópolis. Ele cobriu uma eleição para representante comunitário, aquele líder comunitário. E aí ele descobriu várias coisas. Rola pesquisa de opinião, uma coisa que a gente não imaginava, pelo menos. Como numa eleição comum, tem pesquisa de opinião, as pessoas vão na casa fazer boca de urna, alguns candidatos são ligados a políticos importantes da cidade de São Paulo do Brasil. Não sei se tem mais alguma. Essa foi uma matéria bem legal, a gente faz matérias conjuntas também. A gente chama os correspondentes de muralistas. E aí a gente conseguiu reunir vários jornalistas e fomos atrás de como estão os piscinões de São Paulo, que são aqueles espaços que previnem enchentes. A gente conseguiu ver que a situação estava bem precária. Enfim, é isso. Muito obrigado. Oi, boa tarde, tudo bem? Bom dia daqui a pouco. Meu nome é Gustavo Faleiros, eu também sou bolsista da Nite, mas é de um programa diferente do Centro Internacional de Jornalistas e sou originário, digamos assim, de um site que se chama o eco.com.br é um site de meio ambiente que já existe há nove anos. Mas eu venho falar aqui para vocês principalmente de uma modalidade de jornalismo que eu tenho praticado ou que foi classificada como jornalismo de dados como uma forma de inovação. Só um minutinho que começou, não era para começar por aqui. Bem, é o seguinte, como jornalista ambiental, num site que não tem uma equipe muito grande, a gente começou a notar que usar bases de dados era uma forma muito interessante de fazer uma cobertura mais ampla. Se você está falando de um lugar tão amplo como a Amazônia, que é duas vezes maior que a Europa, inclui nove países, como um site que tem oito pessoas pode fazer uma cobertura decente e relevante de uma região como essa. Então a gente começou a olhar para os dados de satélite sobre desmatamento e fogo para fazer essa cobertura. Isso começou em 2008, então há cinco anos atrás a gente começou a fazer uma cobertura bastante intensa da questão de queimadas usando os dados de satélite. Pulando várias etapas a gente chegou nesse ano a esse projeto que eu vou mostrar para vocês. Ele se chama InfoAmazônia. InfoAmazônia.org barra PT porque ele tem inglês, espanhol e português. O que é o InfoAmazônia? O InfoAmazônia ele é um aplicativo e aí não é um aplicativo de celular ainda mas é um aplicativo web, uma ferramenta falando bem diretamente para gerar visualizações de dados sobre a Amazônia e agregar os dados também. Então como é que ele funciona? Espera aí, esse aqui não é o... por exemplo essa aqui é a camada de mineração no InfoAmazônia a gente tem as concessões de mineração de todos os países da Amazônia nove países tudo que está sendo explorado pesquisado sobre mineração na Amazônia por exemplo dentro de áreas protegidas isso é mineração dentro de uma área protegida no Suriname e ao mesmo tempo a gente agrega as histórias que estão relacionadas com aquela com aquela região o que eu quero dizer é que você juntando material jornalístico tratando o material jornalístico como uma base de dados e cruzando essa base de dados com uma base de dados satelital ou uma base de dados geográfica como concessões de mineração você consegue criar visualizações que tem um contexto muito forte quer dizer eu quero saber qual que é a história daquela área ali no Suriname aquele bloco de mineração eu tenho essa história então essa é a camada de mineração essa é a camada de petróleo por exemplo eu vou passar meio rápido agora tem a concessão de todos os blocos de petróleo nos nove países da Amazônia e histórias relacionadas com ele esse é o dado de desmatamento o dado de desmatamento sai mensalmente no Brasil então vocês conseguem ver ali naquela parte em vermelho quais são as últimas áreas desmatadas no Brasil mensalmente e a gente faz uma interpretação desses dados com gráficos e histórias esse por exemplo é onde vai ser construído é a área onde vai ser construído Belo Monte a conhecida Volta Grande do Xingu e a gente tenta sempre como eu estou dizendo fazer uma contextualização com as notícias ali em Belo Monte a gente tem umas 8 notícias agregadas esse por exemplo é o mapa de produção de gado no Brasil cada um desses municípios aqui representa a quantidade de cabeças de gado por município ali você vê as cidades bem no meio as mais escurinhas são Félix do Xingu que tem 2 milhões de cabeças de gado e os dados estão todos disponíveis para baixar você consegue entrar aqui e você vai achar o caminho para os dados aqui todos os dados de desmatamento aqui os dados de áreas protegidas e mineração como é que a gente vê evoluindo esse projeto esse projeto tem muito a ver com uma coisa que a Beth mencionou de uma plataforma pequena atingir a grande imprensa não tem e eu posso falar sem falsa modéstia nenhum veículo de grande imprensa agregando tanto dado como a gente agrega e cobrindo a Amazônia como a gente consegue cobrir com essa ferramenta e esses mapas e esses dados estão disponíveis para você embedar no seu site então eu me pergunto por que a Folha ou o Estadão ao invés de cada vez que vão cobrir o desmatamento fazer um mapa desenvolver um mapa com os dados de desmatamento eles não entram aqui e pegam e embedam um mapa que está pronto para eles com uma série histórica de 20 anos os dados de 20 anos de desmatamento estão aqui agregados a outra coisa que é bem interessante do Info Amazônia é o caráter colaborativo eu não estou só agregando as histórias que eu faço com a minha equipe com um simples formulário eu consigo criar uma base de dados de histórias sobre a Amazônia qualquer pessoa que lê uma história sobre a Amazônia seja no New York Times ou na BBC ela vem aqui e coloca enviar uma reportagem e essa reportagem é agregada ao mapa então quero dizer a gente está mapeando não só os dados a gente está mapeando as notícias da Amazônia eu vou finalizar já o interessante disso no futuro para mim é o seguinte qual é a precisão que você consegue ter de uma matéria jornalística relacionada com uma determinada região a gente chegou a um termo que é mais uma propaganda do que qualquer outra coisa que é chamado geojornalismo que é colocar o jornalista realmente com o GPS na mão saindo a campo e falando assim tem um pepino aqui está no meu GPS jornalista vai lá escrever uma reportagem sobre aquele local que o satélite mostrou quer dizer uma relação entre satélite e chão mediada pelos jornalistas finalmente só um convite a gente tem essa é a visão geral da Amazônia a gente tem um grupo em São Paulo que a gente lançou há uns meses chama Hacks Hackers ele é uma filial digamos em São Paulo de um grupo americano que junta jornalistas e programadores eu não vou falar muito mais porque é o foco dessa mesa aqui mas jornalistas e programadores juntos como disse a Adriana é o futuro então a gente está tentando botar a turma junto numa mesma sala para se entender é isso obrigado Gustavo a gente está com o tempo meio curto então em vez de começar um debate aqui e já que tudo que a gente conversou aqui tem a ver com a participação do público a gente queria já abrir para quem quiser fazer qualquer tipo de colocação pergunta observação ela levantou o braço primeiro tem alguém com microfone Oi gente prazer meu nome é Fernanda meu nome é Fernanda eu sou formada em comunicação social em propaganda e marketing eu queria primeiro agradecer todos vocês eu acho incrível todos que vocês estão falando eu queria dar uma observação que eu acho que a propaganda não está se apoderando do branded content eu acho que a gente está criando um grupo para trabalhar com isso cada um com sua especialidade eu trabalho com gente de RI eu trabalho com gente de RP e eu trabalho com jornalista então eu acho que não é essa ideia eu acho que a ideia é no boundaries entendeu desculpa eu acho que é uma opinião minha que eu estou vendo no meu dia a dia e eu queria saber de vocês que eu estava vendo uma palestra no TED e eu ouvi falar sobre uma social news agency o cara ele pega informações da rede social vasculha essas informações vê os fatos reais e transforma em notícia o que vocês acham que é também uma nova forma que existe a possibilidade porque isso tem muito a ver com a minha área que é o marketing de monitoramento de marca por exemplo que a gente vê e identifica o que o consumidor está falando a partir daí a gente cria um conteúdo e aí a gente faz a matéria faz o post transforma isso numa informação não visual não verbal por exemplo como você estava falando e eu queria saber como é que você sabe que isso daí é uma é uma consequência óbvia e você já tem os grandes jornais do mundo New York Times Washington Post e assim por diante que você tem um grupo de jornalistas que transformam o que sai nas mídias sociais numa matéria mas com mais precisão então eles pegam aquela informação toda e vão investigar a partir de lá e às vezes usando aquela informação de forma interativa hoje possivelmente a grande fonte de informação que existe são as mídias sociais só que as mídias sociais tem um grau de bobagem que é imenso o grau de asneira de imprecisões de preconceitos mas se você desenvolver um olhar clínico você consegue tirar ali grandes pautas eu acho que aliás uma formação básica do repórter eu adorei essa coisa do gel repórter achei o máximo essa história um pouco o que o blog mural faz é ser gel repórter também um pouco do que ele faz porque aqui tem um outro conceito que as pessoas colocaram que mexe com a questão de mídias sociais que é uma tendência inexorável mas que o Brasil ainda não chegou muito que é o jornalismo um pouco que ele falou do gel que é o jornalismo de hiperlocalidade porque o jornalista no Brasil ele é formado com uma cabeça enviesada para cobrir os palácios o poder a coisa oficial Brasília faz bandeirantes e o jornalista tem horror a cobrir o que é micro e cotidiano parece que é uma coisa menor cobrir a rua eu acho que o que a mídia social traz e o que a geolocalização traz é a capacidade de você pegar um pequeno assunto que acontece na rua transformar num super assunto e o que está acontecendo hoje o leitor comum está começando a dizer não para a grande mídia porque às vezes ela não fala muito próximo do indivíduo ela fala muito bem de Brasília bem que eu digo bem com muita profundidade ela fala muito bem dos governantes o tempo que a mídia gasta falando de celebridade dando espaço é como se a celebridade fossem as coisas mais importantes a lona Piovani aparece todo dia dando alguma opinião sobre física química biologia o tamanho do pau dos namorados não tem um assunto que ela não fale eu acho que o leitor comum quer saber como eu uso a mídia para ser mais educado mais cidadão isto a redação vai ser obrigada a pensar a partir desse cotidiano eu acho que essa coisa do gel é o futuro mesmo é você cobrir as várias localidades mas sem perder a noção do amplo é acho que todos esses exemplos aqui que falam de jornalismo hiperlocal de mobilidade na verdade são novas funções novas atividades profissionais do jornalista isso que ela colocou é o cara que é o gestor de conteúdo social existe uma função isso dentro das redações como as atividades tanto do Amazônia como do Blog Mural é jornalismo hiperlocal e lá fora tem empresa que financia isso o jornalismo hiperlocal tem muito valor de mercado tem muito espaço para ser visibilizado até mais dependendo das cidades por exemplo dos Estados Unidos você tem muito mais acesso no site hiperlocal do que no site que faz a cobertura nacional então a gente precisa ter aqui pensar numa mudança cultural num outro papel para o jornalista é por aí só acrescentar uma coisa tem um ex-bolsista desse programa da Nite aliás se alguém quiser se interessar nesse programa eu estou com uns pendrives que tem um vídeo que explica é um programa muito bacana e ele é aberto tem designer tem desenvolvedor de software ele já está abrindo a cabeça para essa mensagem tem uma ferramenta chamada storyfy.com eu não sei se vocês conhecem ela está servindo muito para as redações porque você faz track de mídia social por assunto isso já facilita tudo que está em trending e junta com matérias e fontes você consegue fazer uma curadoria agora curadoria de conteúdo é a única coisa que os desenvolvedores de software inclusive em Stanford disseram não é possível fazer com o algoritmo a gente vai conseguir mas a gente não está lá então a função humana da edição é uma necessidade urgente tem uma pergunta ali é é bom ouvi-los falar é o seguinte eu de alguma forma quando a gente ouve falar em jornalismo e e a produção que está sendo feita nós sempre ficamos nisso o que está sendo feito nas grandes empresas nas redações o que o jornalista como profissional pode estar se propondo a fazer quais iniciativas que ele pode estar fazendo e eu acho que a gente tem é como se é isso não tivesse acontecendo acho que Gustavo mostra né que isso está acontecendo aqui e que vem acontecendo há algum tempo a a própria iniciativa que é diferenciada né e que várias pessoas dialogam aqui com ela da da Casa da Cultura Digital foi formada por um grupo de jornalistas que justamente queriam estar é pensando nessa forma empreendedora de fazer jornalismo propositiva diferenciada né e a gente bate então nessa questão de como manter isso né e aí eu fico me perguntando algumas vezes se isso não leva a gente para uma uma falta né Bete nossa da nossa responsabilidade também dentro das academias da formação do jornalista e da questão das próprias empresas no reposicionamento empresarial etc se também a gente dizer vamos fazer isso e fora sem esse diálogo né empresa formação e atuação individual pessoal etc eu só queria que vocês problematizassem um pouco isso quer falar Leandro você está dentro de um dois exemplos ao mesmo tempo eu acho que é até difícil para eu falar sobre eu estou nos dois eu tento dividir exatamente que eu sou o jornalista da Folha de São Paulo repórter da Folha de São Paulo e do Blog Mural são coisas diferentes o Blog Mural precisa da Folha e a Folha precisa do Blog Mural a gente precisa da visibilidade infelizmente não sei se a gente não tivesse a Folha se a gente teria a visibilidade que a gente tem hoje e a Folha de uma maneira ou outra se aproveita do que a gente tem a oferecer para ela que é estar ali na região a gente pauta o jornal a gente tem uma visão de dentro não sei como resolver isso como que a gente poderia sobreviver se não fosse uma se não fosse um grande jornal mas a ideia é que que isso cresça que o mural cresça e não esteja tão vinculado assim o que eu vou dizer eu acho que é bem bem rápido mas eu conversei bastante com a Adriana essa semana e a gente falou muito sobre esse termo jornalismo pós-industrial e a gente começou a falar muito de como o jornalismo na verdade é um processo industrial é um fluxo de trabalho uma linha de montagem e o que me aflige nem fazendo um julgamento de valor se é uma questão de impacto ou não é que no Brasil e eu vou falar da experiência que eu tenho aqui eu já trabalhei em grande redação trabalhei esse ano em grande redação por projetos também é que as redações aqui elas não estão se movendo no futuro elas acham que o bonde não vai passar mas vai passar enquanto eu vejo outras redações criando o que eles estão chamando de lab incubadoras como falou muito bem a Adriana para mudar o fluxo de trabalho estruturalmente fisicamente mesmo nas redações a redação está num andar e a tecnologia está no outro andar para você pedir para a tecnologia te fazer um negócio você precisa mandar um ofício para a tecnologia então é uma questão de fluxo de trabalho assim você tem que pô por que o cara não cria um time pelo menos um time que tenha um desenvolvedor um jornalista e um design e um analista de dados na redação não você tem que pedir e implorar para o cara da tecnologia te desenvolver um software e um aplicativo não vai para frente desse jeito em complementando o que o Gustavo falou acho que o sonho de consumo seja da academia seja talvez da grande empresa jornalística mas pelo menos de quem tem projetos que podem ser retroalimentados pelas empresas essa ideia do trabalho multidisciplinar e equipe no mesmo espaço físico da redação no espaço físico não tem andar são equipes por que que na área das agências de publicidade você trabalha multidisciplinar lá você está sentado em todo mundo e é por este caminho que você pode juntar estas pontas que estão soltas na grande imprensa e no nas sabe que tem uma coisa que eu queria que vocês mais jovens prestassem atenção é que tem uma série de novas profissões nascendo ou melhor novas habilidades nascendo que ninguém está ensinando você tem uma habilidade que é o seguinte o jornalista é engenheiro o engenheiro é jornalista essa é uma coisa que o que o no meu tempo de menino de jovem imagina se eu ia baixar na gráfica para ver como é que faz o jornal uma outra habilidade é o jornalista que entende de marketing e o marqueteiro que entende de jornalismo e tem uma terceira que é a comunicação como espaço educativo e a educação como espaço comunicativo são coisas novas que fazem com que você possa fazer essas barreiras mas a pessoa vai ter que ser formada por enquanto fazendo eu queria falar uma coisa e eu queria acrescentar mais uma profissão ou função ou competência que pode aparecer que é a tecnologia hoje permite a formação de novos empreendedores como foram Frias Chateaubriand Mesquita as grandes famílias da imprensa Marinho ou seja você tem novos canais de distribuição da notícia então agora o mercado está aberto quem tiver visão vai conseguir cravar um espaço que como o Gustavo falou as redações elas não estão focadas nisso agora é muito difícil mudar o modelo de negócios e o futuro é multimodelos de negócios simultaneamente e multiequipes equipes multidisciplinares como a Beth falou não é pra pensar em uma coisa só é atuar em várias frentes ao mesmo tempo tanto do lado da produção distribuição mil plataformas de distribuição quanto no modelo de negócios pra você captar receita pra financiar o seu projeto como eu falei patrocínio crowdfunding venda de produtos pra financiar a operação de conteúdo NN modelos estão sendo experimentados a gente tem que experimentar também maravilha como vocês viram o papo não está nem perto de terminar agradeço a presença de todos acho que se chega a alguma conclusão eu acho que ela é otimista é que o jornalismo já está pensando em seu futuro então queria agradecer novamente não só a presença de todo mundo aqui na mesa como a presença de todos vocês obrigado